Música Foi no sábado de Ressurreição que aconteceu em Montalegre mais uma queima do Judas, tradição milenar que mais uma vez deu a oportunidade a quem quis participar para apregoar o que lhe vai na alma e poder queimar toda essa preocupação. A concentração dos Judas deu-se na praça do município onde partiram rumo ao castelo. Foram oito dos participantes e desta feita com uma acusação para a sentença. Muitas foram as pessoas que quiseram estar presentes em mais um momento de alegria, cor, humor, tradição e convívio em Montalegre. Orlando Alves, presidente da Câmara, diz-se satisfeito por poder contar com mais um evento que atrai turistas a Montalegre. Conseguiu-se aqui um momento de humor muito interessante, porque também é possível tratar de coisas sérias ou abordar coisas sérias à volta de um humor, à volta da criatividade, que foi aquilo que a Filandorra hoje aqui teve a oportunidade de oferecer. Há muitas centenas de pessoas que estavam aí e que eram na sua maioria turistas que decidiram vir passar esta época festiva ao Conselho de Montalegre. Turistas oriundos de Espanha ou de algumas zonas do país ficaram maravilhados com esta envolvência de tradição aliada ao espetáculo no castelo. A queima de Judas é um evento muito interessante. Para nós, venimos de Alacant, a outra punta da península ibérica, do Mediterrâneo, e é muito interessante e lembra muito as nossas fallas também, que queimam na entrada da primavera, queimam todos os males que podemos ter e que podem vir em um futuro. É muito interessante, além de ver Judas, os pecados das pessoas, os problemas que temos na realidade, está muito bem queimá-los. Venho sempre às festas, cando há o programa das festas, de tudo, sempre. Agora, eu, como venho cá, passar o fim de semana com meus amigos, cando a pesca, convidaram-me para vir aqui, estou disponível sempre para estar nestas festas todas para montar a criança. Estamos de vacacións a ver o Xerés, dimos con unha festa aqui moi divertida, moi divertida. Estou mais aburrida en España, nunca iman auxudas, não, 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 aqui é muito mais divertido, e não é tão religioso aqui, não? Aqui faz muita satírica, faz humor da Semana Santa, não? Que chamamos ali, aqui é todo moi divertido, ali é mais triste, é mais religioso, é muito divertido, gostou muito. José Carlos Moura, presidente da Associação de Paredes do Rio, lembra que esta é a décima terceira vez que participam, prometendo criatividade e crítica social. Mais uma queima dos judas, a décima terceira edição que a Associação de Paredes participa neste evento, e com bastante criatividade e também com crítica social. Estamos um pouco virados para a vertente social, neste caso para o Ministro da Segurança Social, que a nossa instituição tem passado por bastantes dificuldades e de certa forma não tem cumprido o prometido. Este ano com uma novidade, a participação do Grupo de Teatro Filandorra, que fez uma pequena interpretação de alguns momentos da vida de Jesus Cristo. Um momento de humor que ajudou a aquecer o ambiente frio que se fazia sentir. Todos os participantes subiram ao palco para darem a conhecer a acusação que levou à sentença final. O primeiro judas foi o do Ecomuseu e foi acusado de incendiário. A Associação de Gralhas quis queimar alguns dos nossos políticos nacionais. O agrupamento de escuteiros 1115 queimaram o pobre, como manda a tradição. O Zé Povinho, a imigração, as dificuldades das IPSS foram mais algumas das acusações impostas aos judas e por isso tiveram de herder. Vais cumprir a tua sentença nesta terra valdiçoada, marcada pela tua presença. Eu não desejava tanta tristeza, mas o povo já perdeu a cabeça. Este teu consumo consciente da substância do ar-te-á até às trevas, onde novamente durás-se a Boreal. Para terminar, vou ser breve, com a tua angústia. E para que o café não te atrapalhe a vida, assim desta forma vais ser queimado vivo. Obrigado, boa noite. Boas noites a todos os presentes. Vamos nós agora começar. Somos a melhor aldeia do nosso concelho, conosco ninguém se vai comparar. Estamos ao pé da Serra do Larauco, o picoto é mesmo por cima de nós. e a olharmos para o vosso Judas, até já estamos com pena de vós. A renda com o seu degralhas, dizemos com orgulho e alegria. E a vós, o nosso Judas, já vos está a causar azia. Estamos aqui para queimar estes Judas traidores. E se Deus levasse os nossos políticos, também te agradecíamos, Senhor. Em passos seguros, caminhamos para o final. Para o nosso futuro, não vimos portas a abrir. Da maneira que isto está, também de Portugal vamos ter que partir. Somos filhos deste lindo Barroso, terra com gente valente e forte. Mas, a continuar assim, está condenado à morte. A estes traidores, tiscai-lhe fogo. A estes traidores, tiscai-lhe fogo. Pois não merecem o nosso perdão. E aos membros dos júris aqui presentes, deixamos a nossa saudação. E este é o nosso final. E eu saio daqui muito alegre. E vamos todos gritar bem alto, Viva o Conselho de Montalegre! A sentença do Zé Polvinho. Zé Polvinho, caricatura de Bordalo Pinheiro, surgiu pela primeira vez em 1875, na Charles, que é o Landara Português, satirizando os ministros a sacar dinheiro ao Zé Polvinho. Uma jornal a três testões para Santo António, Lisboa. Posteriormente, a caricatura continuou a surgir com a personagem de boca aberta, fazendo um manguito e a não intervir, resignando perante a recupressão e a injustiça, enjoilhando pela carga dos impostos e ignorando das grandes questões do país. Mas agora tudo é diferente. Sem dúvida, já não estamos em 1875. Estamos numa era moderna, onde existe uma democracia consciente, permanente e respeitada. Neste momento, o Zé Polvinho é paciente, crédulo, submisso, humilde, manso, apático, indiferente, abúlico, cético, descrescente, descrente e solidário. Ao mesmo tempo, também é incrédulo, revoltado, respogão, insolente, furioso e arisco. Enfim, os nossos ministros são impecáveis. Por isso é que o Zé Polvinho é assim. Eles fazem o que querem e o que lhes convém. Não necessitam da opinião do Zé Polvinho, aumentam os impostos, dispersam a cultura e tiram daqui, tiram dali. Isto é, que é a democracia e ele é abordado. O Zé Polvinho continua com o manguito, mas coitado, agora já nem no Parlamento pode ser ouvido e sem querer estar a ser queimado. Não há imigração, não, 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 não. Fiquem sem emprego, sem ter toda gestão, quer-te partir com a mala da mão, deixar a casa, o irmão, o pai e a mãe e até o chão. Não há imigração, não, não. Este homem é condenado por, sem subsídios, sem apoios, sem descontos, com impostos, de juízes, retenções, deixe este país imenso aos tromolhões. Ao homem da crise e demais associações, sugiro que arregassem as mangas, e comia dúzia de testões que me ajudes e se deixem de tangas. E até que a crise nos pare, deixa Montalega a esperar. Está na hora de o queimar, vamos ver se isto vai melhorar. Está na hora da despedida, mas não vêm sem vos aconselhar. Não parcam tempo os ex-marias e ponham-se aqui a andar. Obrigado. Os nossos Judas vêm demonstrar as dificuldades que as IPSS, as instituições de solidariedade social têm passado nestes últimos tempos. Já estamos mais um ano, ao Judas falso e traidor, que com o corte nas pensões instalou o terror. Mas vem pagar o mal que fez aqui em Montalegre e não tardará muito tempo até que o fogo repega. Como lá para o outro mundo nada se pode levar, lembrou-se que a associação de uma carrinha está a precisar. Porém, eu peço a todos, quantos nos estão a escutar, pelo Judas não ter dinheiro, vocês nos ajudem a comprar. Muito boa noite e muito obrigado. O Judas 1115 é um grande escuteiro. É de longe o mais bonito e merece ser o primeiro. Temos que queimar o pobre, como manda a tradição. Polintra, triste, esganado. É a sua condição. O Sr. Presidente da Câmara pedimos encarecidamente que nos conceda o quanto antes residência permanente. Onde estamos atualmente é o sítio ideal para ter a nossa sede como morada final. E se isso não bastar, ao vice, ao vice, metemos a cunha. Com a ajuda do doutor David Teixeira, a coisa já se compunha. Depois de alguma escolha difícil para encontrar os três primeiros, Nuno Rodrigues deu voz ao veredito. Em terceiro lugar foi o Judas dos Escuteiros, de Montalegre. Em segundo lugar, o Pedro Troca-Passo. E em primeiro lugar, o Chisca do Fogo. Parabéns, Pagralhas, levou o primeiro prémio. Foi muito bom a primeira participação da nossa associação neste evento. Trouxe aqui a escada porque o nosso objetivo é sempre subir. E foi muito bom, o espetáculo, os cinco estrelas. O nosso mentor ali, o Tiago Lais, esteve muito bem em palco. Era uma sátira política, dirigida para os nossos políticos. E como estava lá escrito no cartaz, era para chiscar-lhe fogo. Acho que foi um prémio merecido pela criatividade. E parabéns a toda a gente da nossa associação que participou e que ajudou a ganhar este prémio. Paralelamente à queima do Judas, aproveita-se este dia para desfrutar de outras coisas boas que reinam por aqui em Barroso. Fica também a dica para a queima de 2015. Sim, é a primeira vez. Vínhamos a ver o Cereza. É algo muito divertido. Mas vou voltar ano que vem. Estou seguro. Muito frio, muito frio, mas muito divertido. Isso, seguro. Oh, e mira, a comida é muito boa. Muito boa. O vinho é muito bom. Mas a vitela é muito boa. Bueníssima. Se come muito bem. A paisagem é muito bonita. Volveremos pronto. Tão pronto como podíamos. Vínhamos a caminhar, a conhecer o rural, pero a verdade é que comer é muita festa aqui. A sorte que tivemos com encontrar esta festa daqui esta noite. Uma sugerência, uma sugerência. Para o ano que vem, Montalegre tem que prender, queimar a Mariano Rajoy. De Espanha, Mariano Rajoy e os Judas de Galícia. David Carvalho, diretor da Filandora, fala da importância destes eventos intermédios para preencher a agenda cultural de Montalegre e da importância da participação da população nesta tradição. Sem dúvida. É uma parceria que nós já temos há muitos anos aqui com o município de Montalegre. E agora com o nosso presidente, aqui o... Eu posso dizer mesmo o amigo Orlando de longa data. Também um professor atento a estas tradições e hoje a manter aquilo que é uma riqueza. Que hoje podemos dizer que Montalegre é um state casi nacional. Para não falarmos na sexta-feira, que são, vai lá, o grande cocluxo. Mas estes eventos intermédios estão no bom caminho. E viu-se que esta queima dos Judas em Montalegre tem o caráter sui generis de ser caso único em Portugal. E mesmo nos estudos que se fizeram, e eu fiz alguns, temos sempre só um Judas. E aqui temos, vai lá, este fator lindíssimo que é a desmultiplicação. Um bocadinho quase como o milagre dos peixes. E são vários Judas. A criatividade dos lugares, das pessoas individualmente, dos grupos, das freguesias, com o seu caráter plástico, utilizando materiais genuínos. O que ganhou este ano o prémio foi a carqueja e depois todos os governos, todos os partidos do arco da governação de pessoas. É a forma jucosa que o povo faz sentir que se lhe dói. Ou seja, não é quando nos apertam os calos, o povo transpira. E esta tradição de Judas, que é milenar aqui em Portugal, tem hoje atualidade. E a Filandorra prestou-se a abrir, até muito a jeito. Foi quase por uma sugestão do professor Orlando, nosso presidente, que disse façam assim uma ceia divertida, sem nunca, naturalmente, respeitar aquilo que é este evento na Quadra Pascal. E funcionou. E sobretudo depois também todo o organizar, foi excelente, a fanfarra dos bombeiros, as dinâmicas e gralhas, que foi em primeiro lugar, e a seguir aquele troco ao passo, que estava todo no feminino, agora que estamos na igualdade do gênero, de facto naquele arranjo, vai lá de couro, muito bem martelado, isto para falar nos dois, mas sobretudo a participação até todos, isso me parece importante. Eu lembro-me da cafeína, que também é muito giro, aquele conceito de Judas com os sinais modernos de hoje, dizer que tradição e modernidade estão sempre ligadas, desde que haja alegria, a empatia debaixo deste castelo de Montalegre. E com o frio do Barroso. Orlando Alves corrobora as palavras de David Carvalho, reconhecendo que a queima do Judas pode vir a ser um cartaz importante para o turismo em Montalegre, mais um evento que pode atrair pessoas, especialmente por ser um período de férias. As novidades desta edição foram também mencionadas, a participação da filandorra e a acusação de cada um do Judas. Portanto, criou-se aqui um momento de boa disposição e abriu-se uma porta para que futuramente os turistas, muitos que vêm a Montalegre nesta altura, saibam que no dia de Páscoa, no dia, melhor dizendo, no sábado, véspera do dia de Páscoa, que é o sábado da ressurreição, há aqui, nas imediações do castelo, há aqui um momento alto onde é possível assistir aqui à tradição da queima do Judas e este ano com a novidade de termos aqui um texto, uma performance da filandorra adaptada, portanto, aos tempos modernos, com um tom de humor e de criatividade muito interessante e assistimos também pela primeira vez a uma participação mais ativa das associações ou dos singulares que concorreram com os seus Judas, já que constava do regulamento que eles tinham também que, portanto, fazer uma dramatização à volta deste acontecimento e, de certa forma, foi um momento bem conseguido por todos os presentes e penso que, como disse logo no início, estão criadas aqui as raízes para que este dia passe a constar do roteiro turístico de Montalegre e criar-se aqui mais um designio à volta daquilo que é a dinâmica desta terra, que é uma dinâmica grande, reconhecida, mas que não podemos viver ou sentar-mo-nos confortavelmente à volta dos louros conseguidos até agora, porquanto nós temos que ir à procura de mais eventos e à procura de mais momentos nobres e solenes como este, porque é disto que se faz também o dia-a-dia da nossa terra e é disto também que faz com que nos apresentemos no todo nacional como uma terra que se renova, como uma terra que inova, como uma terra que está em constante movimento. Vítor Magalhães, montalegrense entusiasta da Caima dos Judas, diz lembrar o evento e a competição e que gostou das novidades desta edição. Achei uma boa iniciativa, é um evento que já se faz há muito tempo, desde criança que nos habituamos a fazer os desfiles e havia aquela competição entre a Portela e a Vila e cada bairro levava-se aos Judas e acho que é um evento muito importante para aqui e para a zona. As principais diferenças é que hoje em dia contempla-se o espetáculo com teatro, que acho muito bem, que traz um bocado de humor ao espetáculo. A encenação reuniu centenas de pessoas no Castelo de Montalegre em torno de uma tradição que continua bem viva por estas terras de Barroso. Este ano, com a participação de várias associações e particulares oito Judas, a serem acusados e consequentemente condenados a arder em praça pública. Música Música